Então, vamos continuar a campanha de Resident Evil 6, de Chris Redfield e de Piers Nevans. A gente já fez a parte 1, a gente tá aqui, ó, continuando o capítulo 3. A última coisa que a gente fez foi matar a Ilusija, que é aquela serpentona que consegue ficar camuflada, invisível, né? Vamos dizer invisível aí, né, gente? Enfim, a gente vai seguir aqui pela nossa jornada pelo Resident Evil 6, pela campanha do Chris hoje. Ainda tem a campanha do Jake e a campanha da Ada. Do Leon a gente já fez. E lembrando que essa versão que eu tô jogando é a versão de PS4. E eu posso dar uma dica pra você? Se você quiser também aproveitar agora pra fazer uma maratona também da franquia Resident Evil, pra se aquecer pro Village, pra ficar, ó, tinindo também, aproveita porque a Green Man Gaming tá com a gente essa semana. E eles estão com promoções de jogos da Capcom desde ontem, desde o dia 1º, na verdade. que essa live aqui tá rolando no dia 2, né? O Ao Vivo tá rolando no dia 2. Desde o dia 1º de abril até o dia 12 vai uma promoção de jogos da Capcom. Tem jogos de Resident Evil lá a partir de R$9,50. O Resident Evil 6, ele tá custando R$20,00. Ou seja, são quatro campanhas. Então, R$5,00 cada campanha. Mas tá pagando R$5,00 por cada campanha. Eu acho que tá um bom valor. Então, aproveita, ó, pega o link depois aqui, ó, da Green Man Gaming. Vou deixar na descrição, no gravado. E pra quem tiver no Ao Vivo, coloque exclamação Capcom aí, ou exclamação GMG, pra pegar o link da promoção da Green Man Gaming. Mas aproveita que só vai até o dia 12, hein? Aproveita depois, não tem chororô. Daí a promoção acabou, beleza? Então, vamos continuar aqui, gente. Bora, bora. Vamos lá. Vamos continuar aqui o gameplay do Chris. Deixa eu aumentar meu som aqui um pouquinho. E é nóis. Bora. Eu coloco sempre no desconectado, porque às vezes precisa pausar, né, gente? Às vezes algum problema técnico, alguma coisa assim, uma emergência. E agora é focagem. Bora, bora que é focagem agora. É, o Pierce tinha falado pra ele, né? Ele falou, é, eu vou atrás da Ada. Você querendo ou não, eu vou atrás da Ada. Se você quiser, vaza. Se você não quiser ir junto comigo, vaza. E aí, o Pierce falou assim, não, mas eu vou junto. Eu vou, porque alguém tem que ficar de olho em você. Você tá meio maluco. Praticamente disse isso, né? E aí, o Chris quer que ele tenha mais fé no capitão dele. Ah, Chris, tá difícil, não é? Me ajuda a te ajudar, amigo? Me ajuda a te ajudar. Né, queridão? Nossa, aí o Pierce pulou no bagulho. Ele já tá puto com o Pierce. E o Pierce também não tá ajudando, né? Tentando ir aqui rapidinho, porque, né? Pra passar esta parte o mais rápido possível. Se o Pierce não tivesse ficado parado igual um Bokó vendo a dona bonita, ia rapidinho. Mas não tá indo rapidinho, não. Tá, pronto que eu tenho que ir, galera. Tá, aqui eu vim daqui, tô perdida. Ah, tá, pra lá. Bora. Vamos. Ei, porra. Ai, vambora. Vai, 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 vai. Fica andando em zigue-zague nesta bosta. Sai rolando. Sai nadando. Vai embora. Fica mula, Fih. Me ajuda com o Pierce. Eu não lembro o caminho. Aí complica. O problema é que eu não lembro o caminho, né? Dessa porcaria deste lugar. Pé de grilo. Vai embora. E outra, é ruim ficar matando os caras aqui porque vai ficar parecendo um monte de napad. Porque eles viram casulo. Aí ficam estorvando. Porra, ainda tomei mais um ali antes. Vamos, Pierce! Para de enrolar, caralho! Mas é que acontece. Carleida, né, gente? Carleida fazendo mais um show-offzinho para provocar. O Pierce já nem está puto, né, gente? O Pierce já nem está puto. Vai. Vamos um chique-tac aí. A Ada, entre aspas, né? O Best Black falou. É a Ada, entre aspas. Ou Carleida, né? Consegue distinguir? Consegue distinguir a Ada da Ada? Carleida. Se fizesse jogo de corrida, eu estava jogando um jogo de corrida, mas tudo bem. Está bom, né, então. Vai, Chris! Anda! Travou ali, meu filho. O que é isso? Quebrou o bagulho. Chris ficou paradão ali, feito um bocó. Com raiva da dona bonita. Vamos, filhão. Vai, run. Run. Tipo, a câmera virou e ele travou. Aí ele não conseguiu correr. Nossa, essas travadas de câmera também no Resident Evil 6, eu vou falar, viu? Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar. É pior que os inimigos. Porque o inimigo você ignora, né? O inimigo você ignora. Vai, caraca! Sempre nessa parte. Que inferno! De novo, a mesma parte, cara. Aê, caramba. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha o Nafadi aqui, ó. Olha o Nafadi. Olha o Nafadi. O Nafadi. Tá. Não pode ir na Padi. Na Padi não pode. Tem hora que o jogo quer fazer umas câmeras fixas, mano. Do nada. Do nada. Do nada o jogo fala, não, vou fazer uma câmera fixa aqui. Vamos botar a câmera fixa. Pra quê? Pra quê? Eu já diria a Márcia sensitiva, né? Pra quê? Pra quê? Essa bosta. Não quero essa porcaria, não. Na verdade, o que eu queria era aquela granada ali. Aquela erva ali. Só que eu não consigo pegar. Tá, vai. Vamos ver se... Não! Ah, droga. Vai, combina. Isso, boa. Agora se você recupera aí, o que gastou. É, tira o porrada e bomba aqui. Eu só tô escutando o Pierce. Desculpa te meter nisso, Pierce. Desculpa. Tem que pedir desculpa. Você já pediu desculpa pro Pierce hoje? Por ter metido ele nessa enrascada, nessa curada? Então. Tem que atirar na porcaria, né? Na tranqueira, do helicóptero, nesse inferno. Cabe o controle. Isso. Muito bem. Tá. Quem mais? Eu acho que tinha que subir, não tinha? Tinha um negócio assim. Tinha que subir nesse inferno. Não, não é aqui mesmo. E tem um bicho aqui ainda, né? Tem um cabeça de bicho. É sobre isso, gente. É sobre isso. Resident Evil 6 é sobre isso. A campanha com a melhor história também tem este gameplay, tira o porrada e bomba. Até o bicho tomou na jabiraca ali, ó. Palhaçada? Palha assada? Rastrei e ainda o bicho tomou na jabiraca ali, tira o porrada e bomba, cenário tremendo. É isso. É sobre isso. Resident Evil 6 é sobre isso, Brasil. Então vamos. O Frye falou que esse menu dos 6 é muito ruim. É, que é menu em tempo real. Eu acho legal o menu em tempo real. O problema nem é esse exatamente, assim. Errado, né? Não, é lá em cima ainda. O problema é que, tipo, os caras caem, tipo, tremem a tela e o personagem cai. Aí você, oi, você tá com um labirintite, amor? Tá precisando de alguma coisa? Precisa de um remédio? Oh, Katsu! Muito obrigada, viu, pelo seu resub. Valeu! Agora vamos buscar a Ada. Só aqui não, né, gente? Me travar a entrada. Bando de vagabundo. Olha, facada nas costas. Vambora. Isso. Para de... Obrigada, Natus! Obrigada pelo resub também. Parem de dar show off aí, seus exibidos. Eu acho que isso é onde eles estão desenvolvendo o vírus C-vírus. Sim. É exatamente aí também. É muito provavelmente por aí também que Jake e Sherry estavam. Que pena que não acertou. Aí deve ser bem perto de onde Jake e Sherry estavam, viu? Onde eles estavam sendo mantidos. Ai, que delícia. Aquele lugar do inferno. Ah, enquanto isso, o Leon e a Helena estão aí também, hein? Estão chegando aí também. E lá vai ela observar. E lá vai ela observar. Quebra... Quebra! Aê, valeu, C-vírus. Muito bom. E a Helena e o Leon também estão lá quebrando o bagulho. Vamos. Bora. Olha lá, câmera fixa do nada. A câmera fixa absolutamente do nada, assim. Porque sim. De um corredor aleatório tem uma câmera fixa. Ok. Ok, então, né, gente. Tá. Bora. O Primm falou como não usar a câmera fixa, né? É. Do nada. Do nada. Do nada. Eu adoro a delicadeza do Chris. Toda a sutileza do Chris nessa parte. Maravilhosa. Agora ela vai mandar os aspirador robô, gente. Você sempre quis ter um, né? Olha lá, o Leon e a Helena estão lá do outro lado, ó. Olha lá. O Leon ali, ó. Ele e a Helena ali do lado dele, ó. Aqui, ó. Olha lá. Acabaram de chegar também. E agora ela vai mandar a coleção dela de aspirador robô. E o Chris já vai na delicadeza. O Frye falou, sutil como um rinoceronte. Agora vamos lá. Vamos pra coleção de aspirador robô da Carleida. Aspirador robô que explode, assim. Tipo assim. O que você fez com um novo protótipo? Vai, segura aí, Pierce. Que eu tô coisando essa bosta. Inferno. Obrigada. Tá bom. Vou ficar rodando nessa caceta aqui. A Pri falou que esse aspirador robô ele limpa depois... Acaso depois ele explode. É. Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Também vou quebrar todos os seus aspirador de pó, o Carleida. Você vai gastar todos os seus aspirador de pó agora também. Porque o Chris tá na força do ódio, minha amiga. Vai. Quebrando a coleção dela de aspirador de pó, gente. Aspirador robô. Ah, ele vai pegar bem no que eu... Deixa eu ver. Ah, é muita coisa aí no negócio. O RGOS perguntou se é da Xiaomi. É, deve ser, gente. Porque ela tá na China, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido mesmo. Lembra quando a gente sai com o Leon que a gente abre aqui, ó? Essas duas maletas estão vazias, então. A gente passa aqui e a maleta tá aberta e vazia, porque o Chris já pegou. Ó, o Leon tá lá dentro ainda, ó. Sofrendo com os aspirador robô. Ó, ele vai passar por aqui. E a gente vai por aqui, ó. O Leon e a Helena vão passar por ali, ó. Por aquele lado. Valeu, Shand! Obrigada pelo beat, valeu! Ai, olha a provocação! Ai, o soldadão malvado vai atirar em mim, vai! Ai, tô morrendo de medo! Ela é ousada! A braba tem nome, cara! Meu, ela é irritante, mas vamos dizer que ela... Ela é irritante, mas ela é braba, vai! Vamos! Olha a Helena falando. Bora! Nossa, o Chris já tá lá na frente, já. Vazado. O Gabriel falou que ela corre toda desengonçada, gente. Ela tá de salto, vai! Até que ela tá correndo bem pra quem tá de salto. Né? Eu não vou comentar essa cena, porque eu já comentei... No gameplay do Leon, tá, gente? Sério. É a corrida da Phoebe, o Dex falou. Só vou observar. Cara, o Chris tá putaço, não. O Leon não tá batendo nele, mas ele deu umas... Umas... Joelhada no Leon, cara. Calma, calma. Enquanto isso, a Carla lá, parada, com a maleta na mão ainda. Cheia de C-Virus. Calma, calma, Chris. Ela é uma witness, nós precisamos dela. Uma witness? Ninguém mandou ela soltar a maleta. Não. Não foi ela, foi Simmons, o advogado nacional de segurança. Eu perdi todos os meus meninos por causa dela! E eu perdi mais 70 mil pessoas! É, sim, sim, Leon. Você perdeu 70 mil pessoas, sim. Você conhecia cada uma das pessoas de Tawogs. Aham. Ela tá orgulhosa, cara. Ela tá... Ela tá adorando, tá adorando esse caos que eu provoquei. Jogos vorazes, né, da Carla. E enquanto isso, ela tá lá com a maleta na mão. Ninguém tirou a maleta da mão dela. Muito bom. Parabéns. Ela aproveitou uma distração do Pierce. Carla esquecida do churrasco, a Amanda falou. Esqueceram até da Carla, gente. Ficaram ali medindo piroca. Esqueceram da Carla. O que a gente tava brigando mesmo? O que a gente tava esquecendo? A gente tava conversando mesmo. Ah, me esqueci. Qual que era o objetivo? Ah, era. A Ada. Então, o Simmons não é o problema? Então, você vai lá se livrar do Simmons. Você lide com esse problema. Que não é problema meu. Agora, a BSAA vai lidar com a Ada. Eu tô fora. Mas a BSAA vai lidar com ela. O Prince falou parabéns. Nota dó. Você sabe. Ai, ai. Sabe como é que eu odeio, gente? Jogo de corrida. Não tem jogo de corrida aqui em casa. Não tem um Mario Kart aqui em casa. Mas eu vou ter que brincar de jogo de corrida no Resident Evil 6. Olha só que beleza. É realmente pra você encarar todos os seus medos no Resident Evil, né, gente? De pilotar um caça. De dirigir um carro. A Ema falou. Nota dó, ré, mi, fá, só o lamento. Olha o carrão dela, cara. O carrão dela, não. Vamos dizer que... Ah, que bom. Eu não vou precisar dirigir. Só daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ter que dirigir essa posa. O que eu queria, meu? Atirar num carro em movimento. O bando de demônio. Todas as unidades estão ocupadas. Tente novamente mais tarde. Ai, eu adoro. Muito bom. Excelente. Desculpe. No momento, todas as unidades estão ocupadas. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Agora nós temos você. O pessoal no túnel está. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? acelera, acelera. Primeira, acelera. Acelera muito. Acelera muito. Acelera. Vai, acelera. Acelera, Jesus. Acelera. Acelera, acelera. Acelera. Acelera, acelera. 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 Ah, a equipe Delta atendeu, gente, a solicitação. Beleza, beleza, é nóis, é nóis, galera. É nóis que é boa, bruxão! É nóis que é boa. Ah, e agora o Chris vai querer dirigir. E ele vai dar muro no... Para a brisa, mano. Esse Black falou, qualquer coisa eu fujo com o meu carrão. Jesus. Qualquer coisa eu chamo o meu pelotão. Acelera, homem! Vamos, Beers! Acelera, meu amor. Vamos, Beers! Vamos, Beers! Tá procurando o caminho? Isso. Gabriel perguntou, o que é isso? Um filme? Foi o ar que eles tentaram dar mesmo para o Resident Evil 6. Gente, quando eu falo que o Resident Evil 6 tentou ser absolutamente tudo, até isso, jogo de corrida, É, jogo de... É... Você anda de moto, né? No Resident Evil 6, na campanha do Jake. Você pilota em caça, daqui a pouco a gente vai pilotar em caça, galera. Não tem noção. Não tem noção. Está pronto. Certo. Gigi perguntou onde a Capcom estava com a cabeça. Mas o Capcom estava seguindo tendência, a tendência do momento era a ação, eles queriam uma fatia disso, é foda, mas não, não, você estava indo bem galera. Olha lá, foi esputado, que era essa merda! Ai gente, se eu gostasse de jogar jogo de corrida, eu queria um Need for Speed em casa. Eu não tenho nenhum Mario Kart em casa, mas a Capcom acha que seria uma boa ideia de ter um jogo de eu brincar de corrida no Resident Evil. Olha lá, vocês veem que eu dirijo muito bem, para vocês verem o quanto eu dirijo bem. Super bem. A Carla está lá na puta que pariu já, daqui a pouco ela está lá na praia grande, eu estou aqui. Ô Pierce, ajuda também, tá meu amor? Você me ajuda, meu querido. Jorah! Jorah! Que beleza, a gente tá quase morrendo Quase falecendo Aí eu vou ser obrigada a jogar essa bosta de novo Muito bem, parabéns O Brody falou que é o Resident of Speed Ah, o Pierce tava dirigindo direitinho, né gente Agora eu não tenho nenhum Mario Kart em casa Porque eu não gosto de jogo de corrida Mas o jogo achou uma boa ideia me botar pra dirigir Eu não tenho carta Mas o jogo acha que é uma boa ideia me botar pra dirigir Ok Não tá bom Vamos lá, vamos dirigir então A Carleida A Carleida A Carleida Carleida, Carleida O Luiz falou que eu tô igual o Leon capotando o carro Por isso que eu falo, gente Eu não julgo a forma do Leon de dirigir Porque eu dirijo pior Justice for Leon Na direção Até porque o coitado também tem que dirigir com o zumbi no cangote, né O Leon ainda dirige melhor que eu com o zumbi no cangote E a gente vai colocar um caça daqui a pouco ainda, viu Pior que a primeira vez que eu joguei eu achei legal esse negócio de pilotar um caça Falei, pô, que da hora, Resident Evil 6 tá me fazendo fazer o Chris voltar às origens Porque o Chris é um piloto da força aérea, né Pelo menos isso, homens, eles tiveram cuidado com o lore do personagem, né Pelo menos isso Vai, Chris, mata essa galera aí Acelera, acelera muito, acelera Eu achei legal na época pilotar um caça Porque eu pensei, pô, o Chris era um piloto da força aérea Da hora, né Reviver os tempos No próprio Code Verônica, ele pilota um caça pra ir lá pra... Pro Coiso, né Lá pro Coiso Pra Antártida Agora a gente tá pilotando A gente só viu ele pilotando Aí eu não sei o que a Capcom falou Deve ser... Vamos fazer a galera ter a experiência, né Full experience do Chris pilotando um caça Então, bora Agora de dirigir eu não gosto não Em nenhum jogo Sou dessas Ó, o Chris, ele tá voltando a si, tá, gente Ele tá voltando a ser o velho e bom Chris Redfield que um dia ele foi, tá Ele tá voltando a ser um cara bacana assim e tal Cara, esses soldados, eles são muito estranhos, eles são muito estranhos Eu não sei dizer exatamente o que eles são Não lembro de ter explicação sobre eles Nos files do jogo Então, eu imagino que eles sejam uma mutação braba Do C-Virus, assim, uma mistura Eles são humanos e aí eles viram aquela cabeça de inseto lá Cabeça meio esquisita, né Né Uma aberração Ai, agora a gente tá com uma... Um riflezinho Boa Isso, pira Mostra quem não Já, já, já tá se jogando já no bagulho Deixa ele atirar e a gente uniu Deixa ele atirar e a gente uniu Cadê o cara? Ali Foi um Abaixa Abaixa essa jaca Tem um ali, tem um ali, ó Cadê ele? Cadê ele? Tá muito longe, a gente vai ter que ir lá pro outro lado, eu acho Daqui eu não tô enxergando não Lo siento, mas daqui eu não enxergo não Não Tá, vai, vai Sai daqui Só quero pegar meus, meus, meus lanches ali Vai Isso O Luiz perguntou Flecheiro e rifleiro Os 2 a 80 km Quem amou e odeia mais? Depende do jogo Esses aqui eu odeio bastante Não tem como gostar, inclusive Não é que eu arremeter enquanto estiver arremetendo? Tá bom É, tá bom fazer que nem eu Já tem que ir praticando, né, gente Pro House depois Obrigada Shand O Shand falou que o Chris pra ele é o maior super herói de Resident Evil O Chris discorda e ele fala Eu não sou super herói O Chris não quer ser um super herói Obrigada pelo beat, Shand Correu pra nada, porque aqui não tem nada Pra cá não Tem uns lugares meio inúteis pra ir, né Ah vai, foca Foca no objetivo E ela com a maletinha Não soltou A Prima, o Prima falou assim Eida, mó paz A Carla, né, mó paz É, o pau torando e ela tá lá com a maletinha dela, cara Ela me lembra, sabe quem? A Coco Do Crash Que o pau tá torando e ela tá lá com o laptopzinho dela Com o tabletzinho, que agora é um tabletzinho, né Com o ficháriozinho dela, sabe? Então O pau torando Tá muito longe Foi Boa Sai o negócio do... Ai, ó Tem o Pipoca aqui O Pipoca, gente Ele é o inimigo que tem nos... Nos Revelations também Quando ele chega perto de você, ele estoura E dá um dano do cacete Ele é tipo o Araqueto, sabe? Quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca Ó o carrão da Carleida, ó O carrão dela, hein Tapa esse carrão aqui, vambora Sai atropelando geral, pô Sai atropelando geral, pô Ó, gente, se o meu sniper tá tendo dificuldade, vocês... Vocês me perdoem, vocês... Eu passo esse pano aqui Vocês passam esse... Caracas, véi Vocês passam esse pano aqui pra mim que tá... Tá brabo, viu? Tudo eu aqui, pô? Eu ainda tenho que fazer o serviço de sniper, é fogo, hein? Pra que que eu pago o seu salário aqui? Pri falou que furou os pneus Ah, gente Vai de pneu... De pneu arriado mesmo, filho Na hora do desespero, você vai na lataria Tá, tem mais algum aqui? Que tá enchendo meu saco Que eu tenho que matar Vou pegar os pontinhos Pegar pontinhos Oh, oh Pô, a gente tava lá chegando no barulho Arremetei enquanto estiver arremetendo, galera É isso Olha o pipoca Sai pipoca Sai pipoca Ih, lascou Vai virar a crisárida Vai nascer um napagem disso aí E eu já tô vendo Pipoca explosiva O Xande falou É, uma pipoca explosiva Então vai Bora Bora que a bala tá voando aqui no pé Tá zunindo no pé do ouvido aqui, viu? Tá zunindo no pé Eita Eita Birosca Piers, você está bem? Just keep going. Nós nos reuniremos em breve. É bom que eu tenho umas grenades, né? Eu ia guardar a Full House, mas eu acho que aqui vai ser um bom uso, viu? Ih, ferrou. Vou morrer aqui. Estou até vendo já. Gente, me ajuda. Me ajude, Piers. Me ajude, meu amor. Me ajude, meu querido. Me ajude, meu amigo. Best of friend. Best of friend. Boa. Ai. Lascou, hein? Ok. Como o bicho chegou nisso... Valeu. Gente, não sei se vocês assistem... Eu não tive nem tempo de usar meu spray. Não sei se vocês assistem Jujutsu Kaisen, que tem o best of friend. Just keep going. We'll meet up eventually. Best of friend. Agora vai, agora vai. Vamos quebrar mais um pouquinho o controle, mas agora vai. Agora vai dar tudo certo. Espero eu. Vai, Piers, vai. Força. Valeu, gente. Ô, Xande, obrigada, viu, pelo beat. Tá um pouco tenso aqui, mas muito obrigada. É nóis, gente. É nóis. Força, Piers. Vai, Piers. Vai, Piers. Vai. Força nesse braço. Você malhou muito pra isso. Cadê o best of friend pra me ajudar aqui? Bora, best of friend. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agacha aí, Piers. Você não é a prova de bala, não, meu querido. Boa. Olha, ele usa o negócio de escudo. Que lazarentinho. E ele vai virar uma pade. E a gente vai se arrepender disso. E esse também. Se prepara. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Vai, Piers. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. É, se a gente não coisar aqueles caras ali, vai ser difícil. Aí tem cara aqui, tem cara ali, tem cara na casa do cara. Tá, vai. Calma. Tá, fica assim um pouco. Vai, 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 vai. A gente vai ter que matar aqueles caras ali, não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer o trabalho do Piers aqui. É isso, é sobre isso, Brasil. Tá bom? Acabou a palhaçada? Tá bom. Ai, meu Deus. O Sniper errou. E o que não é Sniper acertou. É sobre isso. É sobre isso, gente. Tá vendo? Confia no seu potencial. Às vezes você pode se dar bem até na área que você não é especialista. É só você ir na força do ódio. Que dá tudo certo. Às vezes não também. Aqui não tem nada, né? Aqui é da onde o Piers veio. Ah, tem que ir lá pra TQP agora. Pera. Tem que descer por onde? Ah, por onde a gente tava mesmo. Oh! Tentando não desperdiçar meus recursos. Tentando não desperdiçar meus recursos. Tentando não desperdiçar meus recursos. Vamos, 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 vamos. Porque a coisa vai ficar preta. A situação vai ficar muito complicada aqui, viu? A coisa vai feder. Com todos os erros. Então vamos lá. Vamos lá. Ele é educado, espera, né? Ele é educado. Ele não é muito, não. Ele não esperou muito, não. É isso, Brasil. Ele está lutando de igual pra igual aqui com o Nafá. É isso. Nossa, esses caras são chatos também. Esses cabeças de... De sei lá o quê. Chatos. Tosco. Porra, até aqui tem um símbolo de paz. E a Ada verdadeira está por aqui também, viu, gente? Vai virar uma maçaroca agora. Vai ser um tal de ver a Ada com duas roupas diferentes, mas o Chris está tão puto porque ele nem vai perceber isso. Ele vai... Vai perseguir mesmo a Ada verdadeira. Ele vai querer... Meter bala nela, cara. O Chris também vai ter seu momento Joey, né? Do... Que ele faz assim... Aí o Fears assim... É, eram duas pessoas diferentes, senão é uma brincadeira. Eles não vão ter esse momento, infelizmente. Infelizmente. Nossa, mas aí ela trocou. Ela está que nem aquelas moças que troca e destroca do carnaval, né, gente? Também. Se for parar para pensar nisso... Como é que ela trocou tão rápido? Estava de vestido ou botou uma calça? Daqui a pouco aparece de vestido de novo. Daqui a pouco eu boto uma calça de novo. Virou uma... Beleza. Beleza. É muito bom. Por isso mesmo que a gente estava precisando nesse momento. Exatamente disso. É isso. Sobre isso, Brasil. É sobre isso agora. A gente vai ter que lidar com... Outro... Outra aeronave armada. Por quê? Não sei. Tá. Ó. Não é para eu ficar tombando não, meu querido. Vai. Arremata. Enquanto estiver arrematando. Vai. Levanta, Cruz. Caraca. Só porque levou um tiro. Só. Vamos, meu filho. Deixa o pau por aí. Vamos embora. Isso. É isso aí. Agilidade. Não tiro nem nada, né, Emma? Vamos lá. Não tiro nem nada, pô, Chris. Vai. Vamos. Vamos. Que ninja, hein? Ó. Só no... Na força do ódio aqui. Vamos atrás da... Da Carla. Bora. Ó. Torei no que chama. Vai embora. Vem, Pierce. Rápido que o pau tá torando, amigo. Ó lá. O Simmons já foi infectado lá onde ele tava conversando com a... Com a Sherry, com o Leon. Ele recebeu o C-Virus aprimorado. Eu odeio concordar com a Carla nisso, mas, tipo, você só tá recebendo... Se transformando monstro que você sempre foi. É isso, né, gente? É sobre isso. A Pri falou que essas mutações desses soldados lembram o Verdugo, é verdade? Lembra o Verdugo. Mas acho que é mais por causa da roupa, né, que eles estão. Tá. O Fê tá perguntando se tem algum lugar que mostre a aparência antiga da Carla. Na campanha da Ada tem uma foto dela. Dá pra ver uma foto dela com o Derek. Ela era loira, cabelo comprido. É a Ada! Ela trocou de roupa! Ada, pariu! E ela não para. Porra, eu não consegui meter um tiro no cara. E o pé não. Oh, meu Deus. Saco! 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 A Emma falou assim, ainda nem pra falar, ô, seus cornos, não era eu, é meu clone. Eu sei, você disse. Eu sei, você disse. É aqui, é aqui. Ah, desculpa, Piers, mas... Vamos antes que aquela demônia fuja. Vamos, ó. Vai, 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 vai. Caraca, o cara tá... Meu... Deus. Eu só consigo dizer... Só consigo dizer isso, Brasil. Meu... Deus. Tá? Tá? Tá. 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 Chato. O que é, gente? Não, aqui não tem nada. Vai. Tem alguma coisa pra mim nessa maleta? Gente, não esquece de compartilhar, tá bom? Tanto quem estiver vendo o ao vivo, quanto quem estiver vendo depois a gravação, né? No YouTube também. Ela trocou de roupa, Piers. Ela trocou de roupa. Olha ela subindo na maior tranquilidade. Mó paz. Essas reigas são assim, né, gente? Uma. Droga. Boa. Bom. É pra isso que eu te pago, Piers. Eu acho que tá elogiando muito não, viu, gente? Essa pessoa acomoda. Ela foi desfilando, disse a Emma Ainda tá zoando com a nossa cara Tá achando que a gente é palhaço dela Caraca, mas acabou minhas coisas Isso, vai, 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 vai Carregar Ai, o Pipoca Tá longe Boa Valeu, Pafilon Muito obrigada, viu, pelo seu resub E tá vendo a nossa maratona enquanto arruma o quarto Olha só, aí sim, hein Organização é tudo Obrigada, gente, obrigada Aliás, essa maratona só tá sendo possível por causa do apoio de vocês, né Sempre muito importante deixar isso claro Se não fosse o apoio que vocês dão aqui pro canal Essa maratona não tava acontecendo, não E eu falo do apoio de Pirassami Mas também o apoio de vocês assistirem, compartilharem E tudo mais Então, muito obrigada, gente Vamos Olha, que lado Beleza Gato Ih, Guinezo Lascou Tava ruim Tava ruim Antes tava agora quase pior Ó, vocês já repararam, né Que o Guinezo, ele assumia a forma de uma mulher, né Vamos Ih, lascou Lasqueira Deixa eu me curar aqui Ela assume Ela assume a forma de uma mulher, né O Guinezo, ele assumia a forma de uma mulher Porque foi uma mutação Naquelas Naqueles testes, né Lá Pra criar A sua própria Eida Foram testes que deram errado Por isso que assumia a forma de uma mulher Por isso que assume a forma de uma mulher Oi Acabou, Pierce Ela tá zoando com a nossa cara, mano Ela tá zoando Tá me zoando, mano Tá me zoando Tá zoando nós, pô Tá me tirando O Chris tá tipo Tá me tirando É isso O bicho Tancando E foda-se, né Vai Vai Faz alguma coisa aí Ok O Lux perguntou Se o 6 foi um experimento Pra série voltar aos eixos Pior que não, cara Foi uma evolução Muito grande Dos 5, né Pós-morte do Esker E tal Eles escalaram o bagulho Assim Muito, né Você vai me ajudar, né Vou cobrir você É, tô vendo Vai mesmo Tô 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 E vai cobrir Têm Nossa, não tô Enxergando Nada É Barril voando É pedaço De madeira Voando É uma beleza Não conseguiu Não Ah, tá Abriu Vamos 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 Tira Porrada E bomba Mesmo Dedo No Grito E Cuidaria A Babi Falou Que é Grito No cu E Dario A Babi Já é Menos Já é Mais Direta Já Ele começa A maior calma O Pierce Pierce Olha, trocou de roupa Trocou de roupa Ela é aquela Sabe aquelas bailarinas Do carnaval Que ela baixa assim Aí Tchan Aí joga um confete Tchan Olha ela provocando Cara Depois de perder Os seus homens De novo Eu odiaria Ser membro Da sua equipe Porque olha Só o lado Abaixo O Pierce Já percebeu A provocação Tá provocando A Carla é vida Louca A Carla é vida Louca Total Ai meu Deus Como é bom Ser vida Louca Jogou a cartada Que é aquele Míssel Que a gente vê Lá na campanha Do Leon Lembra Que transforma Todo mundo Em zumbi Ih, tocou Em outra palavra Sensível Outra Raccoon City É gato É gato É gato Ó a família A família Do Derek Simmons Eles abandonaram O Simmons Porque o Simmons Virou um monstro Mas foram lá Matar A Carla Também Porque a Carla Era a pesquisadora Da família Né E vingar E vingar A morte Dos Simmons Também Né Ó E por que Que o Leon Falou Que a Ada Tava morta O Chris Falou pro Leon Que a Ada Tava morta Porque ele viu Ela morrendo Ele viu Ele viu Uma Ada Morrer Ó lá O C-Virus Esse C-Virus Aí Esse é o C-Virus Aprimorado Então Uma amostra Foi pro Derek A outra Ficou pra Carla E essa Pro Pierce Que é o C-Virus Que tem o sangue Do Jake Vamos lá Pilotar um caça Agora Tá Então A gente tem Três amostras Do C-Virus Aprimorado Com o sangue Do Jake Uma foi pro Derek Uma pra ela E uma Pro Pierce Bora pro Porta-Avióis Tem mais de um A gente vai conseguir Impedir alguns Mas um vai Que é o que vai Causar aquela situação Que a gente viu Na campanha do Na campanha do Leon Que todo mundo Vira zumbi Na cidade Não a gente tá louco Que baixinho mesmo O Dex perguntou Se a campanha da ida É com a ida real Sim É com a ida verdadeira Adivinha o que a gente Vai encontrar agora Rasclapange Olha só Gente Tudo que a gente Mais precisava Nessas horas Encontrar o Rasclapange Olha lá Que é aquele bicho Maldito Que cada parte dele Tem autonomia Eu falei mais Sobre ele Na campanha do Leon Então Vejam depois A campanha do Leon Quem ele infecta Olha lá Vira também Olha lá Então a reprodução dele É muito alta E cada parte também Tem autonomia própria Então Esse bicho é um inferno Deixa o bicho sair Olha a mamãozinha Olha a mamãozinha Ai meu pai eterno Acabou tudo Minha espoiva Não deu pra nada Ai Nossa Ai é tropeçando No bicho Tropicando no bicho Que beleza Cadê Tropicando no bicho É uma beleza Essa parte aqui É o puro suco Do ódio Ai Cadê Minha 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 Explodidora Aqui Caraca É sério Isso Vai 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 Cadê Daquele lado Daquele lado Que é Aí Foi Bora 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 Tá Cadê a outra A outra Tá ali dentro Então Vamos seguir Aqui Aqui Não Tá aqui não É um inferno Vou pegar mais uma chave E aí tem uma dentro de um quarto Se a minha memória estiver boa Porque eu não jogo seis Como é que faz que eu não jogo seis Gente Acho que desde o lançamento do Acho que desde o lançamento né Do Do set né Que a gente fez Acho que um aquecimento É muito com Benete perguntou se esse é o bicho do Com o vírus do Revelations Não Ele é o C-Virus também Vambora Vambora Sai Que esse bicho aí Bora Falta mais uma Que tá onde Por aqui Por lá Dá a volta Hum Que bom Show hein Showzaço O bicho ali Clónde o bicho Ai A mãozinha A mãozinha Nossa senhora Parece um esquete dos trapalhões Essa bosta Não trava a porta Não meu anjo Não trave a porta Não Ué Tô rodando em círculo Nessa merda aqui Passou por aqui Passou por aqui Passou por aqui Não Não sei mais Esse bicho é o aspecto terror né Até a música muda Ele é como se fosse o Regenerator Assim Ele é o regenerator Do Resident Evil 6 Acho que é por aqui Que dá uma volta Era aqui no spark Ou no outro 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 Aqui Boa 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 Vamos 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 Agora é só lembrar O caminho de volta Né gente É só lembrar O caminho de volta Eu pensei que abria Então tá bom Então vamos Tucutum 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 Tucurucutucutum Vamos Tucurucutucutum Não, não Tô errada aqui Pela cozinha Pela cozinha Vamos O Andy falou que aqui Nessa parte A gente passa por aqui Na campanha da Ada Tá cheio de inimigos Sim Tá mesmo O Frye falou que é o mãozinha Da família Adams É É tipo isso mesmo Ele é tipo mãozinha Da família Adams É uma ótima referência Inclusive Hey Come on Over here Zack Snyder Ficaria o orgulhosíssimo Snyder Cut Que era o Snyder Cut Do Resident Evil 7 Pra ontem Pra ontem É isso É isso É isso gente E nem o que falar Bora Red Blood Red Blood falou que o Chris Traduzindo que dizer Sem tempo irmão É Exatamente Bora Vamos lá Chris Vamos relembrar os tempos De força aérea americana Porque o Chris Ele era um piloto Da força aérea Antes dos Stars Foi mandado embora Por insubordinação Deu pra ver que ele tem Um temperamento assim Muito amoroso Né Então O Carlos falando que Lembra de você na Mixer Querendo ter 180 pessoas Em live E agora quase 300 Parabéns pelo crescimento Obrigada Carlos Agora a gente tem que Derrubar Gente eu não sou boa Com o jogo de simulador Então vamos lá Vamos ver o que Que dá pra fazer aqui Tá Tá bom gente Ó A gente tem que impedir Esses mísseis Eles estão carregados De C-Virus Que dá pra fazer aqui Cadê eles outros? Oi Calma, calma, calma Não cai não Não sei pilotar essa cara aí não Ai, Jesus Meu marido quer dar força aérea, gente Eu não sei dessas coisas não Vou chamar o Teteus pra controlar o voo do Chris e do Kirby Pra quem não sabe, meu marido é controlador de tráfego aéreo Tem que chamar o Teteus, gente, meu marido Pra controlar o voo aqui, ó Vamos ver Calma Flight Simulator, meu Deus Olha o Flight Simulator aqui, Brasil Cara, que raiva essa legenda, coloca Raccoon Com um C só Sobe Sobe Cadê? Onde eu tenho que ir? Cadê? Onde eu tenho que ir? Cadê? Tem que mirar ali Boa, Chris Boa, Chris O Chris já foi da Força Aérea, mas eu não, tá? Ai Eu tô perdida aqui, gente Vai Levante voa aí, pelo amor de Deus, meu amor Cadê? Gente, eu tô perdidaço aqui Ai Ai Volta ali Calma, vai Volta Dá a volta Caraca, pilotar um avião é difícil? Ainda mais em Resident Evil, né? Ainda não foi Ó Agora vai, agora vai, agora vai Gente, é difícil de pilotar um avião Valeu, Xande Obrigada pelo beat Valeu Falta de montões, né, gente? Eu não consigo nem pilotar um carro na parte da corrida Ai Quanto mais Que Deus, cara Ai, cadê? 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 Corre Corre Fiers Pelo amor de Jesus Cristo que eu estou. Bora, bora. O Diogo falou, o Tom Cruise vai treinar lá no programa Top Gun. Olha, ai sim, bora. Olha, tem um ali, ó, um capiroto ali. Fechoninho, hein, pai. Ó, pipoca. Cadê? Cadê? Onde tem um? Ah, ali, ó. Tá ali, ó. Vai, Piers, acelera aí, meu amor. Meu querido, vamos lá, meu prodígio, best friend. Vai. Vai que eu estou fazendo o meu possível aqui. Isso. Mais um Obromão. Bora, Piers. Ó, tá atorando aqui, Piers. Me ajuda, meu querido. Pessoal, tá vendo que é o Godzilla. Esse é o Obromão. É o Obromão. Boa, olha. Ainda bem, né? Ainda bem que consegue pular. Eu não consigo, gente, eu não consigo pular Cinco centímetros. Cinco centímetros. Se o Obromão. Onde o Obromão? Onde os dois. Onde os dois. Onde os dois. Nós estamos de tempo, Alba. Permissão de destruir os bisseiros. Onde os dois. Onde estás? O Ogroman, gente, ele apareceu lá na Edônia, né, no capítulo 2 do Chris. Seis meses atrás tinha dois Ogroman, só que estavam sob o comando dos rebeldes lá na Edônia. FOS é do governo americano. E o Leon tá bem onde vai acontecer a merda. O Leo falou, a cidade antes do míssel chegar, mó paz. E acabou a paz, né. E o Leon tá lá. Pior que o Leon tá lá, cara. A FOS, lembrando, é a inteligência americana que dá suporte, é a divisão da inteligência americana que dá suporte pra DSO, que é a agência antibioterrorismo do governo americano, pra qual o Leon trabalha. E o pau torando. E o pau torando. O Raccoon City, de novo, e de novo, e de novo, né. De novo, de novo, e de novo. E agora a gente vai receber uma notícia. Ó. Né. Boa, gente. Boa. O Chris, ele já perdeu os amigos nos Star, dos Stars. Enfrentou o bioterrorismo, pensou que tinha perdido a Jill. Perdeu o pelotão dele na Edônia. Teve estresse pós-traumático. E agora ele vai... Perdeu mais soldados. E agora ele vai ter que salvar o filho do Wesker. É tipo assim, é demais pra mim. É demais pra mim. Então, você me deu uma notícia ruim, né, Leon? Vou te dar uma também. A Aida morreu. Aí o Leon tá tipo, tá, né? Então, a gente matou o Wesker no 5 e agora no 6 a gente vai salvar o filho dele. Jake Miller. Inclusive, quando a gente encontra o Jake... Resident Evil 6, ele trouxe uma das melhores cenas, na minha opinião, que é quando a gente encontra o Jake, cara. É muito boa a cena. Eu acho que não tem nada pra pegar aqui. Não. Eu vou sim. Partiu. Primeiro de julho, hein? Dois dias depois do assassinato do presidente americano. Tem no dia 29 de julho, na noite de 29 de julho. O que é isso? E estou indo Eu matei aquele cara que queria destruir o mundo E agora eu tenho que ir lá salvar O filho dele E eu matei o pai dele Aí o Chris está tipo Nossa, mano, eu não aguento mais, cara Pearson está ajudando Nessa conversa Ah é? Você jogou isso na minha cara? Essa ironia, essa piadinha? Vou jogar uma informação pra você aqui também Agora também Já era, já deu O Chris, ele está tipo assim Estou velho demais pra isso Não aguento mais, não Já deu Pra mim já deu Depois disso aqui Essa pica não é mais minha Essa pica é sua, ô Pierce Eu estou... Estou fora O único problema É que a expectativa do Chris Era ele se aposentar Realidade é Ele não poder se aposentar Por isso que eu falo Que eu gosto muito Da campanha do Chris Porque ela traz Um aspecto novo, né Tipo Várias ligações Com os jogos anteriores Tipo a morte do Asker Filho dele E essa parte dramática Do tipo Mano Essa é minha última missão Não vai ser, né Mas seria a última missão A Mayra falou Chris, vou me aposentar Residente de vocês Não vai não, amor Não vai Acho que ele pensou assim Sabia que eu conhecia Esse lazarento de algum lugar Sabia que eu já tinha visto A cara dele Tadinho, Lucas Então eu fico com dó Ficou com dó Pra piorar tudo, né Tudo que já tá ruim Vamos piorar mais Tem alguma coisa aqui Pra pegar? Não, então bora Vamos arremeter Enquanto tiver Arremeter É importante, gente Lembrar Pelo que o Chris Passou aqui, tá Isso vai Vai ser determinante Pra ele Agora no Village Toda essa experiência Que ele tá passando Vai lá, Pierce Força Beleza Beleza Levanta aí Tô chegando Calma Ah não Ainda não Tá bom Tô perando Pera aí Tô perando O Gabriel falou Os haters Falando da câmera do 7 Mas a do 6 É a única Que me deixa tonto Cara, pior que dá mesmo Dá um Dá um ruim, cara Ela treme, né Treme pra caramba Treme bastantão Beleza Treme muito Às vezes eu acho Que até demais Né Pelo amor de Deus Precisa de item de cura Aqui Apareceu alguma coisa Aqui Aqui Não, aqui não dá ainda Tá Beleza Só chegar Só chegar Que nós vai Nós vai E o Pau torando E o negócio tremendo Cara, eu tenho que ir lá Encontrar ele Ah, você que não sabe Descer de elevador Não Tem que virar Acessorista Agora A sensorista Do menino Pierce Bora O Fabo Falou Resident Evil 6 É tão salada Que teve até Tobogã Simulator Pois é Pois é Que teve até Porra, não tem... Uma! Uma Granadations agora. Acabou tudo. Isso inferno. Boa! Aí sim. É, mutaçãozinha chata, hein? Chata pra cacete. Mutaçãozinha lazarenta, né, gente? As mutaçãozinha tão ficando cada vez mais ousada. Ah, eu pensei que o Pias ia dar um chutão, cara. Porra, eu achando que o Pias ia meter um chutão. Olha, tinha outro aqui. Vai, vira bicho nojento agora. Vai. Chatão, chatão. Bora, partiu, 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 partiu. Vamos. Claro que tem um bicho com uma rocket. Nossa, gente, eu não tô nem conseguindo falar com vocês aqui. Vocês me perdoem, tá? Eu estou até com dor no rim. Até com falta de ar. Isso. Isso. Aproveitar pra carregar as armas, não dá tempo não. Não, tem que apertar o elevador. Pega. Nossa, Brasil! Vocês lembram disso, gente? Nossa, eu acabei de ter um déjà vu horrível dessa parte. Meu Deus, o Léo já falou, ai, que parte horrível. Agora, meu amigo, vai ser na PAD, vai vir Guinesdo, vai vir soldado, vai vir a porra toda agora. Vai tudo que tiver de direito de arma biológica agora, vamo. Agora é só a inteligência artificial. Vou pegar o dela, tá, gente? Que tá dando o ar da desgraça aí. A senhora é parecida, cara. Eu queria muito que o meu sniper trabalhasse. Só isso que eu queria. Olha lá, é Guinesdo, é na PAD e a porra toda. Tá dando nem pra prestar atenção no diálogo, mas é isso, é tirar a Sherry e o Jake daqui. Caraca, eu tô dando tiro de ácido na frente do bicho. Nossa senhora. Vamos, Piers. Mas dá um jeito nesses, cara. O Piers tá mó paz, né? Mó paz aqui. Aliás, eu nem sei onde o Piers tá, cara. Já nem sei mais onde ele tá. Ah, ele tá ali, ó. Eu tô atirando nele. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Só mata os sniper, o resto eu me viro, filho. Ele não tá matando os sniper. Eu vou ter que matar os sniper? Pra você? Eu tenho sniper na minha equipe e o meu sniper não tá matando o sniper. O que que a gente faz? O que que a gente faz nesse caso, Brasil? Alguém me diz que providência a gente toma? Não sei nem de onde tá vindo o sniper, porque é tanto bicho em cima de mim. O que que é isso? Piers, pelo amor de Deus. Mata o sniper, Piers. Piers, não me derrubou. Me salvou. Me salvou. Caraca, velho. Caraca, gente. Amanda falou, Piers, o LH tá te esperando. É, pois é. Vamo, 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 vamo embora, pelo amor de Deus. Vamo embora. Thank you for the raid, Sonny. Thank you so much. Obrigada a todo mundo que tá aí, gente. Muito obrigada. Ai, gente, melhor cena desse jogo agora. Ai, 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 olha a torta de climão. É o paredão, é votação aberta, gente. Paredão com votação aberta. Ah, conhecia bem. Você sabia? Olhando pra Sherry, você sabia disso, a Sherry? Olha. Eu? Spoiler, seu pai não valia nada, viu, o Jake. Mas a gente tem saudade dele. Isso me lembrou que o Bill, né? Quando você tiver mais velho e quiser se vingar, eu vou estar esperando. Quem é que você é que me diga o que fazer? Stop! Puta sua arma abaixo, agora! Dê-me, nós apenas seguimos as ordens? Ou é pessoal? As duas coisas? É muita pressão em cima da cabeça do menino. Ele acabou de descobrir que o sangue dele é raro. Descobriu que o pai dele não presta. Calma também, né, gente? Calma. Calma, calma. Jake. Muitas emoções no Jake, gente. O Jake tá emocionado. Tem que entender isso. Essa cena é muito boa, cara. Kamatsu perguntou por que o Jake é ruivo. Muito provavelmente pela parte da mãe dele. Gente, eu acho que isso é algum tipo de lugar. Eu quero ir lá também. Vamos sair daqui. Ai, gente. Olha. Agora vai ser excelente. Agora a gente vai conhecer o House. O House, ele era a arma suprema, né? Da Neo Umbrella, da Carla. Pensa numa Lepotitza. Pensou na Lepotitza? Agora pensa em, tipo assim, uma Lepotitza que consegue infectar, tipo, cem vezes mais, assim. E se multiplicar muitas e muitas vezes também. Ah, eu vou lá com o filho. Tchau pra vocês. Ai, o Chris tá tão desnorteado. Pensou, então? Então. O House, ele era a arma suprema, assim. Ele tem capacidade pra infectar muito mais do que a Lepotitza, cara. Não, o que eu tô fazendo? Tô desnorteado igual o Chris também. Umas conversas boas que a gente não pode nem ouvir direito. Não vem me dar bronca não, hein? Você também me escondeu as coisas. Não se mete. Não, mas escuta. Não se mete. Não se meta nos meus assuntos. Boa. Essa é a parte de rodar equivalente àquela que a gente viu no... Meu Sniper não sabe atirar, gente. O melhor Sniper, tá? Ele era pra ser o melhor Sniper da BSAA. Tá lá na minha folha de pagamento pra isso. Eu tô tentando, gente. Eu juro. O Hedge falou, é hoje que a gente chora. O problema é passar ainda pelo House, né, gente? Arremeter enquanto estiver arremetendo. De acordo com o diálogo. Com a tradução aqui do jogo, né? Olha só o tamanho da criança. Lembrando que o House, ele já vai tocar o terror e ele nem tá totalmente pronto, tá? Ele só chegou em 70% do desenvolvimento, da metamorfose dele. E ele já vai fazer esse estrago todo. Nossa, gente, olha, eu já tô vendo que eu vou morrer muito nessa parte aqui, porque... Pra subir agora, é umas câmeras fixas, do nada, do além. Nossa senhora. Eu lembro que eu morri muito. Toda vez que eu jogo, eu sofro nessa parte. Vocês também? Diz que sim, pra eu não me sentir mal. Vamos, é, isso mesmo, isso. Depois a gente se resolve. Te pego na saída, Jake, né? Te pego na saída! A Amanda Fogal também morreu demais aqui. Sim, cara. Nossa. Olha lá. Aí faz uma câmera fixa. A música, pelo menos, é boa. Aí faz uma câmera fixa do cacete. Olha lá, o arremetendo enquanto estiver arremetendo. Gente, sério. Eu não sei o que a tradução quis dizer com isso, mas tudo bem. Olha a câmera. A câmera não ajuda, cara. Tá todo mundo falando, essa parte é uma desgraça. Vai, Bers! Me ajuda, Brasil. Ai, câmera. Ai, essa câmera, cara. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, câmera. Nossa, Capcom. O que a senhora tinha na cabeça? Difícil te defender assim. Fala, câmera, vida. Pelo amor de Jesus Cristo. Nossa, gente. Eu só estou orando aqui, ó. Eu só estou pedindo a Deus. O bicho chegou rápido pra cacete, velho. Ele estava lá do outro lado. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Meu Deus. Vamos lá. Vou morrer. Ai. Eu só quero passar essa parte rápido. Rápido, 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 rápido. Tudo que eu quero. Meu Deus. Nossa. Nossa senhora que eu suei agora, hein, meu amigo. O Xande falou que o primo dele quebrou o controle porque ficou nervoso com esse jogo. Tacou o controle no chão e esbugalhou o pobrezinho. Eu entendo. Eu só tava orando aqui, gente. Nossa senhora. Obrigado, senhor. Tá amarrado esse trem, disse o Roberto. Ai, caralho. Ai, caralho. E ele causa o terror sem tá... Ele nem tá 100% pronto, tá? É muito importante ter isso em mente, ok? E o Diego falou que ele e a irmã jogaram essa campanha e só riam dos dois morrendo. Nossa, em copia é pior porque às vezes a outra pessoa não consegue e, tipo, você morre por causa dela. Daqui a pouco é você que não consegue. Aí a pessoa morre por sua causa. É uma beleza, assim. É só. É o puro suco do ódio. Tá procurando algum item de cura aqui, mas pelo jeito eu não sou digna. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa senhora O levidor do alborguete Cala a boca Ai, mano Ai Ai, prepara Vocês estão com o lencinho preparado, gente Porque agora É só tristeza É só tristeza, gente Prepara O coração já está doendo Já, cara Isso que é o dramatic horror Desse jogo Que é o terror dramático A campanha do Chris Trabalha muito bem Esse terror dramático Nossa senhora, hein Tá Calma Deixa eu coisar meus coisos Porque está brabo Né O Hedge Falou que o coração dele Está com buraquinhos Pois é Pois é, meu Todo mundo Que o Chris O que o Chris Tenta salvar Morre, cara Todo mundo É tipo Toque de merda, né Tudo que toca Vira merda Pelo amor de Deus Cara Tente em uma pessoa Cagada Toda o Chris Indo embora Caraca O Chris Foi embora Vazou Tchau mesmo Tá vendo Agora também Não tenho mais dó Do Chris, não Não tenho dó Do Peter Também Ora Que safadeza Oh Achei que a gente Era amigo, hein Tá vendo Piers Aí fica difícil Te defender Amigo O Piers Passou Bora 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 Então tá Cada um por si Deus por todos Vamos então É assim então Ah é assim então Olha ele Olha ele Ih O jogo Trabalho aqui Gente Ué Ah tá Ok então É assim Bora Piers O jogo Travou ali Vocês viram O jogo Estava esperando Dar a cutscene Ali A gente chegou Adiantado No script A gente chegou A gente chegou Adiantado Aqui no script Do jogo Não Calma aí Gente Botei a cutscene Ali Só melhora Né Gente Só melhora Só assim Pra gente Rir Porque essa parte É muito triste Mãe Mãe não seguiu o roteiro Desculpa Jogo Amanda Falando Ai gente Ai que judiação Ai doeu em mim Cara Doeu em mim Cara Menino perdeu o braço Cara 26 anos Menino novo Ai Ele sim no braço Que judiação Obrigada Xande Valeu pelo beat Muito obrigada Ai O que que eu tenho que fazer Só chorar Só lamentar Ai gente Pronto Esse é o Seavirus Aprimorado Tá O mesmo do Derek e da Carla Esse braço Esse braço do Pierce Lembra muito O braço Que seria Do Leon No protótipo do 4 Uma das versões betas do 4 O Leon ia ter um braço muito parecido Consegue Consegue distinguir Eu tô vendo que vocês falaram de consegue distinguir Menino Tanto que é que na primeira parte da batalha, eu tava dando a volta pra atirar nas costas dele pra ter uma visão melhor dessa porcaria desse bagulho. Você atira, nada acontece, feijoada. O Isaac falou que esse boss foi muito difícil quando jogou a primeira vez. É que... Não sei, cara. Parece que não tem muito sentido essa batalha. Não sei se é só pra mim, mas... Mas não parece fazer muito sentido essa batalha. Isso vira rápido, mano. Bora, Piers. Faz alguma coisa, querido. Porque tá difícil. Se você não quiser... Eu sozinha não faço nada. O Isaac falou que não tem sentido algum. A hebrieta, pelo menos, você mete porrada nela, né? Bora, vai, 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 vai. Vai, agora ele vai virar... Vai virar o coiso. Vai virar o coiso. Vai virar o coiso. Virou o coiso. Vai. Fogo. Fogo, Piers. Now is our chance, Fire. Que parte de Now is our chance, Fire? Ele não entendeu. Deu. Que parte de Now is our chance, Fire. 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 Tuxa perguntou se tá bugado. Cara, eu acho que não. Eu acho que essa luta sempre foi meio estranha mesmo. Não sei se a inteligência artificial não ajuda muito. O Jonas só que o jogo é bugado. Vai. Espera. Vai, 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 vai pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vai pra lá. Vem pra cá. Boa. Segunda. O Shady falou que essa fase é chocante. Eu tô fazendo tudo que era pro Pierce fazer, de acordo com o Leo. Eu só não consigo dar choque. Me arruma um C-Virus aprimorado aí, gente. Olha. Vai, Pierce. Vai, Pierce. Vai, Pierce. Fogo, Pierce. O fogo não. O fogo não. Choque, Pierce. O bicho tava ali, dando sopa. Me ajuda a pincel. Me ajuda a te ajudar. Fazer um gato nétil. Meu Pikachu não funciona. O meu Pikachu não funciona, gente. Meu Pikachu não funciona. Poxa vida. Você me prometeu, Ash. O Pierce não ajuda porque ficou em choque. Meu Deus. O Andy. O Yuri, na verdade. Olha o Kirby. Aê! Destravou, caceta. Graças a Deus. Ô, Cristo amado. Ih, o que aconteceu? Tem um ponto de verificação aqui. Ué, o que aconteceu? Ué. O que que era pra fazer ali? Pô, mas deu uma verificação. Pelo menos isso. Eu esqueci? Desculpa. Ah, tá. Eu tenho que até ele. Derrote a Boa Gigante. Tô indo. Tô indo. Eu achei que eu tinha tomado uma porrada. Eu olhei pro chat e achei que eu tinha tomado uma porrada. Ah, Lazarento. Deixa meu amigo. Deixa meu best friend. Eu achei que eu tinha olhado pro chat e ele tinha tomado uma porrada. Eu, caraca. Nem vi nada. Nem vi acontecer. Meio que foi, né? Mas era scriptado. Que bom. O Pierce agora que deu choque. Agora, no final. Muito bom. Olha, ele falou. Era uma parte do roteiro. Ai, gente. É muito triste. Ele queria ser uma lenda. Igual o Chris, né? Ele queria ser uma lenda. Tipo, o Chris era o benchmark dele, né? Vamos, vamos sim. Confia. Confia. Leo falou, depois dessa luta, ele morrer não é tão ruim. Ai, gente, tadinho. Tadinho. Ah, Amanda, tá. Eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Não vou. Acho que o Pierce não tá querendo vir, não, gente. Ele tá muito distraído. Não deu choque. Vamos lá, na última Olimpíadas do Faustão, vai. Agora é Olimpíadas do Faustão lá na campanha do Chris aqui. Aê, fiquei chocado. Passado com a sua habilidade. Não pode distrair a pressão. Entendi. Não pode distrair a pressão. Tu cheia falou que Paul Geist tá diferente. Ai, gente, que dó. Não pode distrair a pressão. Não pode distrair a pressão. Não pode distrair a pressão. Giovanna falou que já tá chorando, já. Ai, gente. Tudo culpa da Carla. O Chris tá tipo, não, mais um não. Mais um não. Eu preciso me aposentar. Eu preciso me aposentar, cara. Não, pelo amor de Deus. Você não brinca comigo, não. Eu quero me aposentar. O tipo, o Pierre só olhou pro braço dele e falou É, não vai rolar. Esse aqui, na verdade, não. É. Não vai rolar. Não, a gente vai sair daqui, beleza? Ele só olhou pro braço. Falou... Desse jeito, não tem como. Ele deu a... Ai, fala a insígnia dele. O Pierce, ele é um ano mais velho do que o Chris no incidente da mansão. Ele entregou a insígnia da BSA pro Chris. E aí, Chris, você se sente arrependido de ter sido grosso com o Pierce? Lá atrás, lá na China? Lá na... Lá em Poissauan, lá? Quando falou... Entre informação, soldado. Não vai não, Halse. Não vai não. O Clisma falou que foi um Kamehameha agora, no final. É. Pode ter certeza que o Pierce entrou pra história da BSA, cara. Eu só queria muito que mostrassem isso, sabe? Mostrassem uma referência, sabe? De que... Ele entrou pra história da BSA. Olha lá, a insígnia dele toda ensanguentada. Tinha que emoldurar. Emoldurar essa insígnia. Vestia Black falou que o Chris poderia estar no Pierce no Village. Podia, né? A gente espera que cite mesmo, né? Calma que ainda tem o epílogo, tá? E a partir desse momento, o Chris tá no automático, galera. É isso. Olha a roupa. Lembra muito a do Village, inclusive, né? Esse casaco preto, esse luto, né? Tipo... Por todas as pessoas que ele já perdeu. E o cara que ia aposentar e assumir o lugar dele. Ele comendo um bife. É, o Pierce tinha a razão. Esse bife aqui... Melhor do que cachaça. Vocês entenderam agora a frieza do Chris? Tá, né? Posso nem comer meu bife. Melhor obedecer, então, né? Ele nem questiona mais nada, velho. Recebemos novas ordens. Então, vamos obedecer, né? Vamos obedecer.